Eu me fantasiei de Capitã América nesse carnaval, de Mulher Maravilha, minha mãe me fantasiou de palhacinha também, olha como eu fiquei bonita de palhacinha, ela inventou um óculos bem esquisito, olha, pra colocar em mim, mas a fantasia que eu mais amei foi a da Vandinha, gente, olha como eu fiquei linda, linda, linda de Vandinha. Aí depois nós fomos viajar e Chloe achou essa bolinha pra podermos brincar de bolinha, nós brincamos bastante de bolinha, até que Chloe resolveu fazer o que? Estourar a bolinha e acabou com a nossa brincadeira de bolinha. Aí nós passeamos bastante, fomos brincar, brincamos na graminha, andamos tudo pela casa, já deixamos tudo demarcado agora lá que é nosso. E a gente gostava muito de ficar aqui nesse portãozinho, gente, esse portãozinho aqui a gente ficava vigiando todo mundo que passava, e todo mundo que passava vinha falar com a gente. Se você passasse aqui nesse portãozinho, você iria falar com a gente também? Conta depois nos comentários. Olha minha cara de felicidade, tomando banhozinho de sol, olha, como que eu fiquei bem bonita aqui nesse vídeo de solzinho. Olha, gostaram do meu look azul? E olha, a gente ficou por aqui. E vocês, como foi o seu carnaval? Conta pra gente. Se divertiram bastante. Que eu e Chloe sim, arranjamos vários barracos. Quem passava na rua. Passava na rua.